Cuida galera, cuida galera, bom dia galerinha, cuida pra cuida que eu tô por cá viu Tô por aqui em algum lugar do mundo Sabadão, dia 18 de 2023, céu chatinho por cá viu Cuida pra cuida, contratação vinha nova Acabei de chegar por cá viu, no setor Cuida 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 pra cuidar viu, algum lugar do mundo todo, cuida, a pecinha contratada agora esses dias. Se inscreva no canal.